Olá, Geekies! Hoje eu estou aqui para falar os principais filmes que tem estreia nos cinemas em 2021. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Vamos falar por meses. Então, vamos começar por março. Dia 4, nós temos estreia de Tom Jerry e também de Príncipe em Nova York, a continuação daquele filme, ó, lá dos anos 80. Eu tenho um encontro com Lisa, não é maravilhoso? E o filme, eu acho, principal de março é Raia e o Último Dragão, que é a nova animação da Disney. Abriu logo no dia 1º, nós temos 007, Sem Tempo para Morrer, que pode ser o último filme do Daniel Craig, sendo o famoso espião 007. O nome é Bond. James Bond. Já no dia 22, para vocês que gostam de filme de suspense, tem o Lugar Silencioso, parte 2. Eu não assisti nem o primeiro Mor de Medo, é ruim de eu assistir esse segundo. Já em maio, no dia 6, finalmente teremos Viúva Negra, o filme solo dessa heroína maravilhosa, que estamos esperando há muito tempo! Muito feliz! No dia 20 de maio, nós temos Free Guy com Ryan Reynolds. Dia 27, nós temos Cruella, cara, tô ansiosíssima para ver esse filme, e Velozes e Furiosos 9, para você que curte a franquia. No dia 2 de junho, nós temos Venom 2, que vai trazer o Carnificina para esse universo de vilões do Homem-Aranha. E também Ghostbusters, que vai ser uma continuação da franquia lá dos anos 80 também. Estou super ansiosa! Porque vai ter Finn Hoffenheim de Stranger Things, vai ter Paul Hudd de Homem-Formiga, e Carrie Coon de Left Lovers. Vai ser impecável! Chegamos em julho, no dia 8, nós vamos ter Top Gun, filme que Tom Cruise estava gravando quando fez Barraco, porque teve funcionários ali da produção do filme, não usando máscara. No mesmo dia, vamos ter Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, que é mais um da franquia da quarta fase do MCU. E julho não acabou não, porque dia 15, nós temos Uncharted, com Tom Hound. Esse filme, ele é baseado numa franquia de games. Já em agosto, no dia 5, nós temos Suicide Squad 2. Nós, cosplayers, estamos morrendo por esperar por esse filme, porque sempre traz muitas possibilidades de cosplay. Para você que é fã de Agatha Christie, chegou o setembro. E no dia 15, nós temos A Morte do Nilo. E terminamos em setembro, no dia 30, com Duna, o filme que é baseado no livro mais complexo de ficção científica da história, que tá com uma produção maravilhosa, porque a gente já viu as imagens. Tem personagem até não poder mais, nós temos atores ganhadores de Oscars e amados por todos. Então, esse filme vai ser maravilhoso. Em outubro, no dia 5, nós temos mais um filme de vilão do Homem-Aranha, dessa vez o Morbius, que é com o Jared Leto. Esse filme ia estrear agora no começo do ano, mas a Disney acabou de atrasar esse filme e vai estrear no dia 5 de outubro. Como a Disney não para, não para, não para, não para, não... Em novembro, no dia 4, nós temos Eternals, mais um filme da fase 4 da MCU. E a gente vai terminar com dezembro. Dezembro está impecável. No dia 22 de dezembro, nós temos Matrix 4. Será que sai? No dia 24, nós temos Encanto, mais uma animação. No dia 25, nós temos Babylon, com Brad Pitt e Elmstone. Esse filme, ele também vai ser um tributo à antiga Hollywood com o diretor que foi ganhador do Oscar de La La Land, Damien Chazelle. Acho que é assim que se fala o nome dele. Esse filme, ó, vai ser, ó. E só com o mês marcado, ainda sem data, nós temos Homem-Aranha 3, que pra mim é o filme mais, mais, mais esperado do ano. Acho que eu bati com a mão no microfone, espero que não. Mas ele é o mais esperado do ano, porque estamos muito ansiosos, porque as gravações estão rolando, está rolando muita fofoca, e eu estou contando tudo no meu Instagram. Então, se você não quer perder nada, você já me segue lá no meu Instagram, pra você ficar sabendo. E esses são os filmes que estão com datas marcadas nesse momento, que eu acho que são os principais desse ano. Todas essas datas podem ser alteradas a qualquer momento, afinal, nós estamos em pandemia, e os calendários, eles estão extremamente imóveis. Então, se por acaso alguma dessas datas mudaram, já me conta aqui nos comentários, pra todo mundo ficar sabendo. E qual filme você está mais esperando para ver no cinema? Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e ligar o sininho, pra ficar sempre sabendo quando tem vídeo aqui no canal. Eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com o Bianca Contúcio, e no Twitter com o Bianca Contúcio. Beijo, tchau.